Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Amigos do Tiro de Taubaté, eu resolvi fazer um mini review aí, um teste prático com essa carabina, uma urco de fabricação nacional, já virou raridade, praticamente peça de museu, só que brincando aqui em casa eu vi que a eficácia do tiro dela é muito boa, então resolvi fazer esse mini review aí para mostrar, que muita gente não conhece, porque a urco de origem nacional, ela surgiu entre os anos 70 e 80, foi mais popular, foi muito vendida, porque era vendida a um preço acessível, então encontrei essa arma aqui e resolvi fazer esse mini review, já de início aí eu peço aí para aqueles que acompanham o nosso canal, que visualizar esse vídeo aí, dê uma força para o nosso canal aí, se inscreva, dê aquele joinha e acompanhe, ative ali as notificações do sininho, para receber as notificações de novos vídeos, então vamos falar um pouquinho dessa urco, calibre 4,5, então a coronha dela é de madeira maciça, uma soleira aqui de borracha, não é uma borracha, é um plástico duro, essa arma provavelmente ela foi pintada, eu acredito que ela é de madeira, acredito que ela fosse, o original dela seja a cor de madeira mesmo, marrom né, não preto, então nós temos aqui um gatilho em metal, esse, essa peça aqui, simula um carregador de um rifle ou arma de fogo, não sei se é o original dela ou se foi feita e encaixada na madeira da coronha, realmente eu não sei se é o original desse modelo, então nós temos aqui um acesso para luneta, tipo rabo de andorinha para 11mm, não sei nem se dá para visualizar aqui temos essa alça de mira com fibra ótica, não sei se é o original dela, a massa de mira em túnel, tá, sem fibra ótica, tá, vou ver se consigo mostrar melhor aqui ela não tem fibra ótica, tá, eu vou fazer, é o que eu posso falar aqui, é uma arma leve, relativamente leve, mas me surpreendi com a precisão do tiro dela então eu vou fazer um teste prático e mostro para vocês aqui, junto com esse vídeo aqui então o teste tiro, vou fazer com esses quatro quatro tipos de chumbinho aqui, o MET, da HATSUN, o DAGAMO, o VETOR da TECNOGUN e o RIFLE FLAT HEAD, tá, então eu vou atirar nesse alvo aqui marquei aqui, fiz uma marca para cada chumbo, fazer cinco disparos em cada marca aí com esse tipo de chumbinho tá, depois eu mostro o resultado então o tiro ser feito sem apoio a 10 metros aí está a nossa arma pronto para o tiro o alvo aqui, vou colocar lá na posição depois mostro o resultado para vocês o nosso alvo a 10 metros aqui os quatro tipos de chumbinho e carabina URCO, 4,5 pessoal, aqui o resultado, então, apontei aqui MET, deu 1, 2, 3, 4, 5 disparos tá, um pouco espalhado já o DAGAMO apontando aqui pegou 1, 2, 3, 4 e 5 já melhorou o grupamento depois o VETOR que diferença, só apontando aqui deu 1, 2, 3, 4 e 5 já um grupamento bem melhor e o DAGAMO e o da RIFLE tá, apontando aqui pegou 1 aqui mais 4 aqui, ó 1, 2, 3 e 4 dois juntinhos aqui tá, um grupamento parecido com o do VETOR então, para uma arma muito usada tá, parada há muito tempo eu considero um ótimo tiro tá, que dá para melhorar só fazer um ajuste fino aí tá, que apontando um ponto pequeno desse difícil definir eu deveria ter feito, por exemplo, na base do alvo para acertar tentar acertar no centro aí melhoraria a precisão mas tá excelente até mais tchau 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 tchau